Nanda Santos, como dizer tudo o que é necessário em uma entrevista diante do nervosismo? Nanda, você precisa focar no resultado que você quer alcançar e não em como é que o entrevistador está te analisando. Quão mais segura você estiver, mais você será. O que é que você precisa fazer? Controlar o pensamento que dispara emoção, que vai interferir no seu comportamento de ter branco ou de falar com clareza e no resultado que você quer passar no processo seletivo. Agora, a gente tem um PDF gratuito com dicas para entrevista de emprego. Eu vou pedir para a minha equipe pôr o PDF aqui na descrição também e nos comentários para você fazer o download. E se você conhece alguém que também quer se sentir mais seguro para falar numa entrevista de emprego, pegue esse link que a gente vai pôr aqui e compartilhe em todos os grupos do WhatsApp, com os seus amigos, enfim. Combinado? E aí E aí E aí E aí E aí